Minha situação, imagina se tu estás na minha situação. Ontem eles estiveram no jogo, mano, eu era o único jogador que não entrou nem um minuto, mano. Jogaram duas equipas e jogaram, não entrei e depois o treinador junto foi perguntar o Jesus, olha, o Krovi tá lá, vai entrar ou não? E ele disse, não, não, ele fica lá, se alguém fica lesionado, ele entra. Mano, fuck, filho da puta, pai, incrível. Tipo, não conseguia sair pra casa, tinha que estar lá no...